Durante o mês de dezembro, a equipe da biblioteca tem convidado os participantes, o público, a verificar coisas que são incríveis. Uau! É a palavra que define a expressão de alegria, de entusiasmo, de satisfação, de aprovação, de surpresa, que sentimos quando vimos algo incrível. Daí, na atividade de hoje, a gente convida você a ver coisas incríveis que geralmente você não observa, porque você não dá uma detida atenção ou, na correria do dia a dia, a gente não consegue observar. Geralmente, estamos tão focados em nossa própria vida que esquecemos as milhares de coisas interessantes que acontecem ao nosso redor. E aí, o site Bored Panda fez uma seleção de 20 imagens fascinantes, de coisas raramente vistas. Talvez você nunca tenha a chance de vê-las por perto, mas essa seleção é essencial para lembrarmos da mágica que existe entre nós. E com a ajuda do site hypeness.com.br, a gente vai reproduzir para você também algumas dessas imagens. Daí, ao final dessa atividade, a gente convida você a ver os livros que tem na biblioteca, que mostram coisas incríveis, principalmente numa época que a gente não está podendo sair de casa. São livros do acervo de fotografia e cada um mostra coisas que tem no mundo que são incríveis e que geralmente a gente vai levar um tempo para ver, só se a gente conseguisse viajar bastante, enfim. Mas, felizmente, alguns fotógrafos fizeram isso ao longo dos tempos e registraram. Seja a natureza, seja a paisagem urbana, enfim. Você pode dar uma olhadinha que a gente está folheando os livros para você, beleza? Você, com certeza, já pisou em areia, mas você já viu um grão de areia ampliado de 100 a 300 vezes? Como será que seria essa imagem? A gente vai reproduzi-la para você aqui. Nessa próxima imagem, a gente vê uma borboleta peluda e transparente, encontrada na Amazônia Equatoriana. Já viu alguma borboleta peluda e transparente? Pois é. E a gente dificilmente consegue olhar para o Sol, certo? Bom, a gente vai ter uma certa dificuldade e se a gente insistir em olhar para o Sol, a gente vai desenvolver um problema na vista. Porque o Sol, realmente, é pouco provável de a gente conseguir olhá-lo com nitidez de detalhes a olho nu. Mas, a partir de uma lente UV, ele é muito magnífico. Os raios amarelos que a gente vê, eles se transformam nessa lente. Então, nessa imagem que está passando agora, a gente vê o Sol através de uma lente ultravioleta. E antes do computador, como as partituras musicais eram digitadas? Eis aí uma imagem que revela como era feito esse processo. A gente pode ver beleza, inclusive, em um animal que é deficiente. Esse gatinho é cego, mas ele tem lindos olhos azuis. Como são as abelhas que você já viu na vida? Bom, eu conheço abelha amarela, mas você já viu alguma abelha carpinteiro azul? Tá aí, ó. Você já viu algum cavalo de perto? Pois é, os cavalos que eu já vi, tanto de perto quanto nas imagens, geralmente tem o pelo liso. Mas, você já viu algum cavalo de cabelos encaracolados? Você já viu neve de perto? Eu nunca vi. E se você morasse em Ohio, talvez você visse algo parecido com essa imagem após uma nevasca. Você já viu alguma lesma por perto? Bom, eu já vi. Mas, uma lesma do mar que parece com uma folha, eu nunca vi. Você certamente já deve ter visto algum jardim. Mas, você já viu tulipas crescendo na neve? Pois é, olha só essa imagem. Bom, muita coisa você já deve ter visto, sim. Mas, eu duvido que você tenha conseguido ver uma imagem de Plutão. Aí está uma fotografia da NASA de Plutão. Aliás, temos duas imagens. Uma mostrando o planeta e outra mostrando um detalhe do planeta. Falando em Plutão, até metade dos anos 2000, estudamos na escola que o sistema solar era composto por nove planetas. O mais distante deles, Plutão. Mas, em 2006, uma mudança na definição da União Astronômica Internacional sobre o que é um planeta fez com que Plutão mudasse de categoria para planeta anão. E borboleta? Com certeza, você já viu uma. Mas, esta borboleta é um ginandromorfo bilateral, literalmente metade macho e metade fêmea. Coisas da natureza. E esse chuveiro se formou naturalmente dentro de uma caverna. Já esteve dentro de uma caverna? Tudo bem. Uma coisa que não é tão difícil de se ver é peixe, certo? Mas, e um peixe transparente? Você já viu? E essa foto mostra a perna após uma corrida de ciclismo do ciclista Janis Brajkovic. É um ex-campeão mundial de ciclismo. Olha só a definição muscular desta perna. Eu não vou dizer que é linda, porque, na minha opinião, eu não achei. Mas, e você? Achou o quê? Enfim. E você já viu algum gafanhoto por perto? Eu já vi. Mas, eu nunca vi um gafanhoto roxo. Esse aí é bem pop, hein? Aqui no Brasil não é difícil encontrar banana, certo? Mas, uma banana azul? Ah, eu acho que você não encontra no Brasil, não. Essa banana azul de java tem a mesma consistência de um sorvete e um sabor semelhante ao da baumilha. Eu não sei como foi que o fotógrafo conseguiu essa proeza, mas conseguiu fotografar um campo de cannabis no meio de um milharal. Ah, esse aí não conseguiu tapear, não, hein? Sabe aqueles seriados japoneses de antigamente que mostravam monstros, assim, com umas caras bem esquisitas? Se você olhar a cara de uma formiga sobre um microscópio eletrônico, você vai ver algo mais ou menos desse tipo. Talvez, quem sabe, os japoneses não tenham se inspirado em imagens de microscópio observando alguns tipos de insetos da natureza. O que você acha? Tudo bem que, às vezes, você não tenha lançado o seu olhar para a natureza, ok? Mas e se você olhasse para as suas unhas agora? Você poderia ver onde as unhas param e começam a crescer? Se vocês estiverem num ciclo de quimioterapia, é bem provável que você consiga ver uma imagem semelhante a essa aí que está passando, ó. Também, na biblioteca, a gente encontra alguns livros de fotografia revelando a Mata Atlântica. Pelo menos, tem três no acervo. O primeiro que a gente vai mostrar aqui é do Marcos Piffer. São as fotografias com o texto de Roberto de Sá. Olha que beleza de livro! Vai mostrando alguns lugares e algumas particularidades que a gente quase não encontra muito fácil porque a gente não visita esses lugares. Mas, felizmente, o fotógrafo visitou e aí revelou isso em detalhes para a gente. Olha que legal! E no livro do BJ Duarte, Caçador de Imagens, ele mostra paisagens também, só que são outros cenários, muitos deles pelo Brasil, no formato em preto e branco. e aí são de diversas situações, escolas, registros de atendimento médico, outros tipos de paisagens urbanas conhecidas que mostram fotos de antes. E se você vive nesse lugar, que é São Paulo, você pode ter noção de como era antigamente e como são nos dias de hoje. Bastante paisagens aqui conhecidas. Olha! Olha para esse detalhe! São coisas que a gente não vê mais porque não circula por aí. Bom, eu me chamo Lília e tive a ajuda da Bruna Vasconcelos, que atua como monitora aprendiz na Biblioteca da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá, me ajudando a fazer essa atividade. Ok? E aí está uma fotinho da Bruna Vasconcelos. Ok? Obrigada a vocês por terem participado dessa atividade. Espero que vocês tenham gostado. E caso vocês tenham curiosidade, a gente tem uma sessão de livros de fotografia na Biblioteca, onde é possível você visitar belíssimas imagens, já que no dia a dia é bem complicado fazer isso. A gente precisa de recursos, tempo, e na atualidade o deslocamento para isso está bem complicado, né? Então, até uma próxima atividade, pessoal! Tchau! 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 Tchau!